Este é o achar de hoje. Aliás, este é o mundo de hoje. Eu estava indo para o Rio outro dia de avião, um senhor todo bem vestido, de terno, engravatado, devia estar indo para uma reunião de trabalho no Rio, sentou do meu lado. Eu estava lendo, distraída, de repente escutei um barulhinho. O que é isso? Um barulho metálico. Eu vi as coisas brancas na minha roupa, olhei, ele estava cortando as unhas com trinco em cima de mim. Como que ele embarcou com trinco, não sei. Mas estava aquela chuva em cima de mim, eu olhei para ele indignada, fiz assim. Ele fez que não viu, ainda conferiu as unhas assim na janela para ver se estava bem. Este é o mundo de hoje. Aí, gente, peguei outro avião, fui para Baltimore, Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, para entrevistar um professor interessantíssimo. Deu aula de literatura há 40 anos. Diz ele que um dia olhou para os alunos e pensou, se esse pessoal sair daqui sabendo tudo sobre literatura. Mas entrar no ônibus e não ceder o lugar para o idoso, eu fracassei na minha missão. Aí ele fundou como voluntário o Instituto da Civilidade, criou uma equipe de voluntários, eles fazem campanhas em empresas, em hospitais, em bibliotecas, em escolas, até em presídios. E esse homem estava me dizendo, olha, as pessoas hoje acham que gentileza é luxo, não é não, é gênero de primeira necessidade. É miopia não ver isso, ele diz. Por quê? Chegou no mesmo ponto que o holandês tinha falado. A vida é a soma dos nossos relacionamentos. Vive bem quem se relaciona bem. E dá para se se relacionar bem com a pessoa grossa, mal educada, gente? Não dá. Não há competência, não há currículo que redima um profissional mal educado. Você fala assim, é, ele é estupim meio curto, às vezes dá uns gritos, dá amor na mesa, mas ele é muito competente. Competente? Faz parte da competência respeitar os outros. E a gente acha que pode, né? O doutor Forne, esse professor, estava falando, tem um estudo, gente, que mostra que em CTIs de hospitais, onde médicos e enfermeiros são grosseiros e mal educados, as taxas de mortalidade são mais altas. Funcionários que têm chefes grosseiros, mal educados, espero que não seja o caso de ninguém, tem 30% mais de chance de contrair doença cardiovascular. Chefes sem educação faz mal para o coração. E a gente acha que não tem problema. É o que o doutor Forne falou, gente, hoje o estresse virou desculpa para tudo que não tem desculpa nesse mundo. Então, um colega te dá uma patada, você vai falar com ele, ô, mas que isso, é o jeito que você falou comigo? Não, porque eu estou estressado. É como se o estresse desse carta branca às pessoas para sair aprontando com todo mundo. E por que nós estamos tão mal educados, gente? Eu podia ficar aqui duas horas analisando, tem uns cinco anos que eu estou lendo sobre gentileza, estudando gentileza, entrevistando sobre gentileza, é o tema que mais me apaixona hoje. Eu fui fazer uma palestra em Águas de Lindóia, mandaram um senhor me buscar um taxista no aeroporto de Campinas e no caminho ele foi me contando o trabalho dele, a maior coincidência, ele não sabia sobre o que eu ia falar. E falando das alegrias, das amolações, ele falou, outro dia mesmo, eu peguei uma advogada lá em Águas de Lindóia, uma moça nova, muito estudada, ganha muito dinheiro, fez curso fora do Brasil. Diz ele que essa moça foi tão mal educada com ele, tão grosseira, que ele parou o táxi, ele não aguentou. E falou, deixa eu te falar uma coisa, você não me conhece não, mas eu te conheço, eu conheço seu pai, conheço sua mãe, sei quem você é. Deixa eu te perguntar uma coisa, se seu pai estivesse aqui no meu lugar, dirigindo esse táxi, se entrasse uma pessoa e tratasse ele do jeito que você acabou de me tratar, você ia achar bom? Ela falou, não. Falei, pois é, então você vai me desculpar a franqueza, você tem muita faculdade que eu sei, o que tá te faltando é educação. E o mundo tá assim, assim de gente, com muita faculdade e nenhuma educação. Muito dinheiro, nenhuma educação. Muito poder, nenhuma educação. E quando a educação sai de cena, gente, as relações humanas azedam. E o pior é que do mesmo jeito, como dizia o profeta, a gentileza não riu, né? Do mesmo jeito que gentileza gera gentileza, e eu entrevistei a filha dele com o meu livro, e ela falou, se meu pai estivesse vivo, ele morria de desgosto. A grosseria gera grosseria. Você dá patada num colega, ele vai arrasado com aquilo pra casa, desconta na mulher, que desconta na filha, que desconta no namorado, que chega em casa, desconta na mãe, que desconta no marido, que no outro dia desconta no colega de trabalho. A cadeia da falta de educação é infinita. E a gente tá abandonando a gentileza como se ela não fosse importante. E além de abandonar a gentileza e com isso azedar as relações humanas, a gente tá abandonando um outro combustível da convivência, que é o bom humor. Ô gente, ninguém merece conviver com uma pessoa mal-humorada. Aí vocês podem dizer, Leila, mas você tá falando o quê? Que a gente tem que viver alegrinho, rindo o tempo todo? Deus me livre, não. Essas pessoas muito alegrinhas são muito chatas também, né? Esses espíritos efervescentes, que acham tudo lindo, a vida é maravilhosa, e elogiam tudo, né? Você fala, eu tô com dor de dente. A pessoa, mas tudo tem um lado bom, né? Meu Deus, qual o lado bom da dor de dente? Não é isso, não. Nós todos temos direito de ter momentos de mau humor, dias de mau humor, até semanas de mau humor. O que eu acho que a gente não pode é ser mau humorado e achar que é normal, que todo mundo tem que aguentar. Eu acho que quem é mau humorado e não quer mudar, primeiro, não devia constituir família. Porque você condena a sua família à infelicidade. Um mau humorado dentro de casa, ele embaça os vidros, ele encarde as paredes, né? E outra coisa, devia arrumar um trabalho que dá pra você fazer sozinho dentro da sua casa. Não vai pras empresas molar os outros, não. Porque o mau humorado é impressionante. Se aqui tiver dez pessoas, uma for mau humorada, ela contamina o resto. Que é isso que o mau humorado quer? Que eu falo, gente, vocês podem dizer, Leila, nós temos tudo quanto é motivo pra ter mau humor. Olha aí, é violência, é engarrafamento, é falta de dinheiro, é desemprego. Não, nós temos tudo quanto é motivo pra ter. Estresse, ansiedade, tristeza, angústia. Ou seja, mau humor é um outro departamento. O mau humorado, ele apresenta a fatura da infelicidade dele pro outro pagar. É o outro que paga a conta da infelicidade dele. E isso é uma maldade, gente. Ninguém tem culpa se você tá sem dinheiro. Ninguém tem culpa se você tá mal casado. Ninguém tem culpa se você mora onde não gosta. Se você tá onde não queria estar, mulheres, ninguém tem culpa se a sua franja não obedece de manhã. Porque tem mulher que é assim, a franja da errada sai azeda descontando nos outros, né? Eu fico pensando, vocês que trabalham com banco, que é puro estresse. Então é muito fácil você falar, não, eu tô num serviço estressante, tem que ficar mais mal humorado mesmo. Só que o mau humor, ele é um fermento que faz crescer tudo que é negativo. Num ambiente estressante, se você cultiva o mau humor, aí não tem saída mesmo. Aí não tem. Então, gente, vocês podem achar que eu sou muito bem humorada, muito risonha, muito leve. Esse ano tá fazendo 31 anos que eu me trato de depressão e síndrome do pânico. Tem 31 anos que eu luto diariamente contra a depressão. Já fui atendida em pronto-socorro psiquiátrico. Já fiquei fechada num quarto quatro meses, achando que eu nunca mais ia voltar pra superfície. No meu mestrado em Londres, um mês e tanto fechada dentro de um quarto com um psiquiatra, clínico geral, homeopata. São 31 anos de luta e eu juro pra vocês, dá pra ser deprimida e bem humorada. A gente aprende quando a gente não quer ser um peso na vida dos outros. Hoje nós estamos inventando uma trenheira, como nós dizemos aqui. A gente tá complicando tanto, a gente acha que pros outros admirarem a gente. A gente tem que ser tanta coisa, fazer tanta coisa, comprar tanta coisa. O comprar é uma coisa impressionante, gente. A gente compra tudo que precisa e não precisa. Tudo que pode comprar e que não pode, depois não dorme por causa dos predatados, né? O comprar pra ficar bem diante dos outros é uma loucura. E esse comprar não vai levar qualidade de vida de jeito nenhum. Eu conto no livro a minha melhor amiga Cristina de Araxá, que mora em São Paulo, que hoje tudo tem mil possibilidades, né? Outro dia eu recebi um e-mail, lançamento de uma pasta de dente pra cães diabéticos. E, meu Deus, eu tenho uma cachorrinha há três anos, ela nunca escovou dente, né? Eu nem sabia que cachorro escova dente. Tem tudo pra gente comprar. Água. Antigamente existia água da torneira e água do filtro. Hoje tem água de grife, né? Panela de grife. Antes você ganhava uma bateria de panela rochedo e passava a vida inteira. Hoje tem panela de 400 reais, 600 reais, mil reais. Tudo pra comprar shampoo. É o exemplo que eu sempre dou. Antigamente era shampoo pra cabelos secos, normais, oleosos. Resolvia a vida de todo mundo. Hoje tem pra cabelos opacos, frágil, quebradiços, em volume, por volume. Indisciplinados, rebeldes, cansados. Eu falo, gente, cansada tô eu de pelejar o meu cabelo, né? E além da gente achar que tem que comprar tudo pra ficar bem diante dos outros, né? A gente faz tanta coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Pra causar uma boa impressão, a gente acha que tem que isso, tem que aquilo, tem que emagrecer, tem que ser jovem, tem que ter um carro do ano, tem que ter um celular de último tipo, tem que tomar esse vinho aqui, assim, assim, e cheirar e falar de onde que ele veio. Se a pessoa gosta, ótimo, mas eu que amo o vinho, mas assim, é, você fazer as coisas porque tem o que, né? E eu sempre me lembro do meu ídolo, que é o Mário Sérgio Cortella, filósofo, eu acho ele brilhante. Cortella é um dos grandes intelectuais do Brasil e ele não dirige, não tem carro. E às vezes ele chega num evento e o pessoal fala, professor, o senhor estacionou, onde é que tá seu carro? Ele fala, não, não tem carro, não dirige. Ele só anda de táxi em São Paulo. Aí ele fala, como assim, tem sempre um de nariz empinado, como assim, o senhor não dirige? Ele fala, não, eu não dirijo, eu não fabrico rádio, eu não boto ovo. Tem um tanto de coisa nessa vida que eu não faço. E tá vivendo muito bem. Então, assim, quanto menos teatro, melhor. Quanto menos pose, melhor. Quanto menos fazer o que não tem nada a ver com a gente, melhor. Porque quando a gente vira personagem, as pessoas não sabem como se relacionam com a gente, nem a gente com elas. Quer dizer, além da gente estar fazendo esse teatro, né? Quer dizer, tá complicado. Ainda vem essa cultura da pressa. Que tá complicando cada vez mais as relações pessoais. Nós estamos viciados na pressa. É claro que nós adotamos um estilo de vida que exige pressa. Mas a pressa é viciado. O problema dela é esse. Quando a gente corre muito, acelera muito, tem uma liberação de endorfinas que é viciante. As pessoas que se acostumam a correr muito, a fazer muito, a fazer tudo de pressa, quando elas desaceleram, elas se sentem mal. Então a gente começa a inventar coisa pra fazer fim de semana, inventar coisa pra fazer a noite, inventar coisa pras férias. Nós não estamos conseguindo fazer pausas na vida mais. Tem um ditado espanhol que fala, a vida é curta, mas é larga. A vida é curtinha, pelo menos aqui nesse plano. Você dá dois passos pra frente, ela acaba. Mas pros lados a gente tem infinitas possibilidades de fazer coisa boa, de ser legal, de deixar as paredes com saudade. O resto é resto. Muito obrigada.